Bambu, Dudu, Krochor, Bingo, Pandora, Pique, Thiago, Bebequinha, Rafael, Bubu e seus amigos. Ei, gente! Voas no restaurante? Vamos! Mas primeiro voas então em casa E vamos, nós no restaurante? Não Não Eu 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 hoje Não Não Ok Ei Nós no restaurante Vamos Obrigado no restaurante Olha Uhum Uhum Gente Não No restaurante Gente Não 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 É o sim Não 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 Agora eu vou Deguar na Muito bem Aqui Aqui Puxo pra casa Tá bom Tá bom É É Tá bom Tá bom Não 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 É Agora não Hoje Hoje sim Não 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 Nossa Gente Também 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 Pronto Dê Salve 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 Dê Tô Lá Mimas Muito bem não tá bem tá bom, nossa gente, mamãe, não muito bem nossa, gente, no restaurante é, busca a casa gente, não gente, imagina um bumbum gente, imagina, bum, bum nossa, imagina, pinga essa gente, nossa, imagina não, gente, já não viu o ganas e que diz gente agora imagina correr tá bom nossa gente não sem mim nível 2 senhor muito bem aqui já senhor tá bom nossa gente não também é última casa senhor 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 muito bem nossa gente agora nossa mamãe nossa nossa Nivertas Nivertas Senhor 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 Agora não sou gente no pijama Nossa Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Gente Boa noite pessoal Boa noite Se 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 Se